Portanto, tu se houvesse mais alguma coisa para fazer, fazias ainda, não é? Sim, de vez em quando sou eu que pinto a minha casa e arranjo os canos quando é necessário. Ele está feliz porque amanhã não sabe onde é que se está a meter. Eu não sei se eu consigo encredar esta hora. A minha dicção primeiro ainda não está disponível. Não está, não esquece esta voz ainda. O convidado já aqui está ao meu lado, portanto, dispensa a minha apresentação. Mas toda a gente sabe que Ivo Lucas é ator e também músico. Portanto, tens aqui, desde já, bem-vindo ao Consentido. Muito obrigado. E tens aqui dois grandes amores que eu acabei de falar, tanto a música como a representação. É verdade. Qual deles é que gostas mais? É para isso é como perguntarem o que é que eu gosto mais, se é o meu pai ou a minha mãe. Se formos por uma razão de lógica, a representação é aquilo que me paga as contas e que me deixa levar a vida que eu levo. E adoro, por acaso, eu tinha teatro na escola, toda a gente me dizia que era muito bom, mas desde miúdo que eu tive uma grande aptidão para a música, eu entrei para o Conservatório de Piano aos 8 anos, para o escalão mais elevado, porque era realmente sobredutado. Só que tive lá uma aula, depois desistei porque ia jogar a bola. E até aos 16 eu não toquei em nenhum instrumento musical, mas gostava. Quando voltaste a tocar? Como é que foi? Voltei porque queria fazer uma serenata a uma rapariga, então pensei, a música favorita dela é a Morden Word. É tocado em viola. Eu não sei tocar viola, mas eu tenho que aprender. Então fui pedir uma viola emprestada, liguei-me ao YouTube e comecei a tentar perceber como é que tocava a viola. De repente despertou-me aqui uma vontade gigante de voltar a tocar. Entretanto, na brincadeira, eu tinha uma namorada na altura que queria ir fazer o cacinho dos morangos e eu não queria. Para ajudá-la a decorar, comecei eu a decorar também. E disse, olha, já que estou aqui, na brincadeira, tal não é o meu espanto quando me ligam a dizer que eu fiquei. E criei uma grande paixão pela arte de representação. Nunca me desliguei da música e hoje em dia levo a sério mesmo as duas coisas, tanto a representação com a música. Para onde é que vamos andar hoje? Onde é que nos vais levar? Vamos aos sítios onde eu passo mais tempo da minha vida. A parte ótima do meu trabalho, por assim se dizer, é que eu não tenho horários de trabalho quando quero, as horas que eu quero. Sim, tens objetivos a cumprir-se. Exatamente, neste momento vamos ao estúdio de música, vamos ao Ground Zero, porque as últimas três músicas que criámos lá as três entraram para a rádio, o que é inacreditável. A seguir vamos passar por uma zona em que eu gosto muito de ir para relaxar. Ok, não vamos dizer qual é que é ainda. E ainda vamos passar pelo meu escritório, porque eu para além destas profissões todas ainda sou empresário. Portanto, tu se houvesse mais alguma coisa para fazer, fazias ainda, não é? Sim, desde enquanto sou eu que pinto a minha casa e arranjo os carnes quando é necessário. Tens um avô que... É pronto. O teu avô... Muito bem, tudo bem. Já, deixe-te dar bem a lição. O teu avô foi um dos primeiros, se não o primeiro, roqueiro português. Que influência é que teve essa pessoa aqui neste caso? O teu avô, na tua carreira vá, ou no teu gosto pela música? E toda a minha família da parte da minha mãe está ligada à música. E o meu avô, o pilar de tudo o que está relacionado com música. Há muita gente que pega nas fotos do meu avô quando era mais novo e dizem que eu sou muito parecido. Tu gostas de ouvir as histórias dele? Adoro. Adoro, adoro. Tens assim alguma que tenhas muito em memória? O dia em que ele matou um leão com as próprias mãos. Essa e a história do dia em que ele saiu do Monumental, quase a fazer crowd surf, que as pessoas levaram nos ombros e tudo, porque eles tinham acabado de dar um espetáculo e foi uma coisa única. O avô foi realmente um marco da história da música em Portugal. Já chegámos aqui a um dos sítios onde tu passas muito tempo e fazes parte da tua rotina e do teu dia-a-dia. O estúdio Ground Zero. Qual é a tua relação com este estúdio e quanto tempo é que dispensas do teu dia aqui? Epá, eu comecei a vir para aqui porque um dos artistas que nós na SWG representamos já tinha uma ligação com os donos do estúdio. E eu vim para aqui uma vez com ele e adorei a forma de trabalhar e a sonoridade que saía daqui. Ou seja, trouxe o meu trabalho mesmo para aqui, trouxe de outro artista e depois começamos a criar tudo aqui. Descentes têm família aqui? Ah, completamente. Eu digo o Charlie, vocês acabaram de ver. Pensamos exatamente da mesma forma em relação à música e temos a mesma abordagem. E temos uma relação muito próxima aqui porque eu reparto que nós estamos a produzir um tema. Ele já está a fazer aquilo que eu lhe ia dizer para fazer e vice-versa. É muito engraçado. Então é claro que o cabo que passa aqui muito mais tempo e dá muito mais gosto de estar aqui. A participação que tens tido ultimamente nos espetáculos do Peruca. Fala-me deste projeto. Este projeto começou porque eu, com mais dois sócios, abrimos uma agência e sub-label de uma editora. Fomos buscar artistas para representarmos e lançar o trabalho deles. E o Peruca foi um deles que nós encontramos na internet porque era um artista com sucesso inacreditável. E nós decidimos agarrar nele. E surgiu uma música que se chama Não Fiques Para Trás, que já está a passar nas rádios. Foi na brincadeira. Eu comecei a fazer uma linha de guitarra. E ele, é pá, mete-me um refrão aí. Eu comecei a cantar. Não Fiques Para Trás, rapaz. Ele, é pá, isso é muito bom. No mesmo dia, pôs uma letra logo. Viemos aqui gravar e depois levámos a música a uma das maiores rádios nacionais. Em que batemos o record, conseguimos vender a música em 15 segundos. Ouviram 15 segundos e disseram, queremos. Nós somos de dois mundos completamente diferentes e dois estilos de música completamente diferentes. É a dupla mais improvável de sempre. Em menos de uma semana, a música já está a chegar às 150 mil visualizações no YouTube. Entrou diretamente para o top da Rádio Cidade. Tocas muitas coisas. Desde piano, a bateria, a guitarra e mais outros que eu não devo saber. Toco um bocadinho tudo. O que toco melhor é a guitarra e piano. Depois houve uma altura que tive uma pancada que queria aprender saxofone. Comprei um saxofone e aprendi a tocar Pantera Cor-de-Rosa e pouco mais. Consideras-te uma pessoa dedicada a esta área? Bastante. Ou é tudo natural e sai tudo sem dedicação quase nenhuma? Sinto que não me dedico o suficiente. Eu acabo por levar tudo muito na brincadeira e muito na desportiva. E se calhar esse é um problema que eu tenho. Eu acabo por nunca levar as coisas muito a sério. Porque se eu levasse muito mais a sério as coisas, provavelmente eu fazia êxitos todos os dias. Cinco anos atrás eu comecei a criar o meu próprio álbum. Tinha-lhes o HF Knicks, sou uma opinião vocalista. De resto a bandeira é a mesma. Com a parceria do Agir, na altura. E eu dediquei-me tanto àquilo. E estava a viver tanto para aquilo. Que o primeiro escape que eu tive, imagina, não fui uma semana a estúdio. Depois liguei. Tu consegues tocar uma música de ouvido? Sim, sim, sim. Tipo a primeira? A primeira em qualquer instrumento. E meteres uma música e o garro com uma viola no piano e começas a tocá-la logo. Para além disso, para além de tocares vários instrumentos. E também escreves e também compões. A semana passada eu estava a dormir e isto aconteceu-me mesmo. Estar a dormir e estar a sonhar com uma melodia e eu acordar. Está a dizer quando tu acordas a falar às vezes? Sim, sim. Às vezes já me aconteceu. Ou acordas a gritar que eu acordei a cantar. Uma melodia que não existia, que não sustentiaia nada. Eu acordo a cantar aquela melodia assim. Isto é muito bonito. E tu estava a dormir. Meti a gravar e gravei a melodia logo para não me esquecer. Para não me pegar naquilo. Tenho mais dificuldades em letras. É muito difícil escrever em português. Só que depois tenho sempre aquela vertente que é boa. Eu acho que é boa. Eu sou complicado no real. O público hoje em dia já não quer música. Já não quer pensar. Exatamente. Nós passamos um dia inteiro a pensar no trabalho, a pensar na casa, na família, as contas. Quando ligamos o rádio nós queremos uma coisa simples com duas frases num referão que fica na cabeça. Algumas coisas mais orlhudas. Ou que ficam logo. Obviamente sim. Para quem tu gostavas de escrever uma letra? Há um artista que eu admiro imenso. E sou fã incondicional. Que é o John Mayer. Adorava que ele escrevesse para mim. Nem que escrevesse sobre uma pedra num sapato. Eu cantava sobre uma pedra num sapato. É daqueles artistas que eu sei tudo sobre ele. Uma história engraçada. E eu queria ver um concerto dele. Ele não vinha à Europa por nada deste mundo. Ele entretanto lançou um concerto em Londres. E eu digo que no momento em que eu estou na vida dos preços para comprar a viagem recebo um mail da newsletter dele que era John Mayer no Rock in Rio. Ele veio ao Rock in Rio. Estava dentro da Vip. Quando a Ivete Sagal começar a cantar a poeira vai estar tudo doido aos saltos. É o momento em que nós temos daqui. Exato. Então eu ouvi o concerto de John Mayer na fila da frente agarrada às grades. E eu... O que é que lhe dizia? Era obrigado. Porque todas as músicas dele têm uma mensagem. Eu pego na música dele e começo a ver assim. Isto era aquilo que eu cantaria para A, B ou C. Exato. Não que eu use o appstar e todo. Atenção. Mas... Ele está a revelar. Lembras qual é que foi aquele papel? Isto é uma pergunta injusta. Porque, de que tal não há para dizer qual é que é o mais... Ah, não. O que mais gozo te deu e tu te envolvias muito com a personagem. Qual é que era? Foram dois. Qual é que foi? De coisas completamente distintas. Foi... Primeiro foi de uma curta-metragem que eu fiz para a UBI, para a Universidade. Que eras pianista. Exatamente. Arpegio. Envolvi-me tanto no projeto. O projeto acabou por ganhar prémios em festivais lá fora. Eu acabei por receber uma nomeação na República Checa. Ah, e cá em Portugal também não foi? Cá em Portugal também. Melhor ator de curta-metragem. Foi muito bom. Gostaste muito... Adorei, adorei, adorei. O melhor personagem que eu fiz, que eu mais gostei, foi agora recentemente no Coração de Ouro. Que era um cantor e tinha aquela vertente meio mitra. Mas tu sempre quiseste ser um bocadinho mitra. Ou tiveste essa faceta, não tiveste? Como é que tu sabes isso? Devei-te-te só perguntar. Eu quando tinha... Usaste bolsas da Lacoste. Como é que tu sabes isso? Agora percebo porque é que gostaste tanto de fazer este papel. Tinha 14 anos. Dava uns toques no crioulo, dançava com o duro, meias das raquetes por cima das calças. Bolsa da Lacoste. Que agora é hipster. Exatamente. Tinha as bolsas da Lacoste ao pescoço. Tinha a azul, a branca e a cor de rosa. E a rosa. E a preta. Exatamente. Tinha o boné da Lacoste que só existia um 10 em Portugal. Um cor-de-rosa especial, uma edição especial. Que eram aqueles Five Paral, não é? Exatamente. Caprichavas no... Completamente. Na chumgaria. Mas mesmo. Dava uns toques no crioulo de vez em quando. E fazia aquele... E tinha orgulho em fazer aquilo que... Acho que quem estiver a ver isto já ouviu isto pelo menos uma vez. Que é... Se me criticarem eu só tenho que fazer... Vamos ouvir este loop. O caso não era tão mitra. Era só aquele gajo que vinha do bairro. Tinha ali um toque. Tinha aquele toquezinho. E foi fixe. Eu podia pegar naquilo que eu já fui. Pegar naquilo que eu sou hoje. E conseguir arranjar aqui um meio termo descontraído. E agora? Vais-me dar esta resposta toda mas em crioulo. Não sei. Só sabia dizer... Já vou citar ouro? Era a única coisa. E dizia muito... Já é ui. Mas mais do que o reconhecimento do teu trabalho. O que é que é estes prémios que ganhaste e estas nomeações? Eu nunca pensei nos prémios. Eu quando era... No meu primeiro trabalho... No meu segundo trabalho que fui nos Morangos com Sucar. Eu recebi o prémio de melhor ator da geração Morangos. Mas com a curta ganhei na República Checa. Acho que foi da República Checa que ganhei o de melhor ator. Em Portugal pela Sina Euforia fiquei nomeado ao pé de... E Ficanelas por exemplo. Que é tipo... Sim. O que é que se está a passar? É ótimo. Ou seja, eu quero deixar uma marca como o meu avô deixou. Não, claro. Eu quero marcar uma geração. Sim, sim, sim. Eu quero marcar com a música mais ouvida e o melhor papel que uma vez foi feito em Portugal. Vamos agora conhecer aquele sítio que nós não dissemos qual é que era a bocado, mas é muito gente que eu já vi um bocadinho. Já espertei e nunca vim cá. Já chegámos aqui a Lagoa Azul. Vens sempre sozinho? Ou de vez em quando trazes os teus amigos? Não, já vim com amigos e com amigas. Todos juntos, várias pessoas. Também já vim a pares. Mas o que nós fazemos normalmente é trazermos uma... Eu tenho sempre a mala do meu carro super desarrumada e tenho sempre lá toalhas de praia e isso tudo. Então trazemos, passamos no McDonald's, trazemos hambúrgueres para aqui metermos as toalhas e ficamos aqui sem fazer nada, só a comer e a ver. Só a existir. Só a existir, só mesmo a manter, que era aquilo que eu dizia quando era mitra. A manter, quando eras mitra. A manter era o termo. Então e o que é que tu gostavas de trazer aqui? Quem fosse digno da minha companhia. É certo. Um estrangeiro ou uma estrangeira que tu admiras? Megan Fox. Se tivesse escolher... Não, era a Mila Kunis. A seguir. E depois podia... Não, não vou fazer aqui a lista toda. Olha, já alguma vez usaste este sítio, esta paisagem que temos aqui para escreveres, por exemplo? Acho que houve uma vez que eu trouxe a Viola e realmente surgiu-me aqui uma melodia. Acabou a pergunta mais para a Ana. Mas agora falaste nisso, tenho que ir a pensar nisso. Também tenho um hobby que é fotografia e já vim para aqui fotografar imensa gente. É o homem do set-off em si. Tu não vives aqui em Sintra, que é onde nós estamos, vives na área da grande Lisboa. Vias-te a viver noutra cidade? Houve uma altura que queria imenso viver no Porto, a usar o Porto. Eu acho que mesmo que se pudesse levar o meu trabalho todo e os meus amigos todos para outra cidade, não ia ser a mesma coisa porque eu já conheço tão bem Lisboa. E há coisas que eu ainda não conheço. E tu tens Lisboa, tens Sintra, tens Cascais, tens a zona do Guincho. Tens tanta coisa bonita aqui e já para não falar que acontece tudo em Lisboa. Os grandes concertos, os festivais, as oportunidades de trabalho. Está tudo aqui. Eu vivi durante muitos anos em Alenquerque e vinha para Lisboa todos os dias. E era um bom descanso. Só que eu sou uma pessoa bastante ativa. Eu odeio estar sozinho. Fora de Portugal, de qual era a cidade onde tu devias a viver? Nova York. A sério? O que é que gostas nesse estado? Tudo. Desde que eu tenho a vontade de tirar uma foto em Times Square assim. Tens Broadway, tens as oportunidades todas. Há quem tem oportunidades em L.A. Também. Mas Nova York é Nova York. E vou muitas vezes a Paris, vou todos os anos. E se tivesse que escolher outra seria a Paris. E quais é que são os prazeres da tua vida? É música, sem dúvida. Ouvir e fazer é jantar com os meus amigos. Prefiro um jantar em casa com amigos e passarmos uma noite inteira na conversa. Isso para mim é dos pequenos prazeres da vida. Contente-me tão pouco. O prazer é que tu tiras da condução. Aliás, tu gostas de conduzir primeiro? Eu adoro conduzir. Adoro. Eu tenho... Fui estúpido. Tirei a carta já muito tarde. Muito tarde mesmo. Aliás, quando fiz 18 anos os pais ofereceram uma carta e eu preguiçoso não fui. É o que mais gosto é conduzir. Sabe-me tão bem, tão bem, tão bem. Teus colegas de equipa devem gostar muito que sejas tu a conduzir. Confiam em mim. Tu também. Vais perceber que eu conduzo bem. Ok. Exato. Gostas mais de carros desportivos? Gostas mais de calhambéques, carros velhitos, clássicos? Desportivos. Desportivos. Já... Tens a pé pesado? Tanto. Tenho um bocado. Mas estou muito impressionado com este carro. Falei que foi a primeira coisa que te salto à vista neste carro? O interior. E quando me sentei aqui, reparei nestes pormenores todos. Só o pormenor de... De não teres que pôr a chave. De deixar estar aqui na minha mão, já é bastante engraçado. E depois os painéis e tudo o carro. Obrigado por me oferecerem este carro. Gostei muito. O que é que dás mais importância no carro? Parte da frente do carro. Seguindo isso, é parte do interior. Eu gosto destes pormenorzinhos das luzes. O meu pai diz que são eriquizes. Para mim não. Eu gosto disto. Os painéis, as luzes, os botõezinhos. Até o botãozinho só para fazer isto e aquilo. Adoro. E se tivesses que escolher um meio de transporte para andares para o resto da tua vida que não fosse o carro? Era o avião. Seria sinónimo de viagem. Olha, e já gostas tanto de Nova Iorque. Nova Iorque, ficas a saber que já foi o número 1 de mais helicópteros per capita. Olha, por falar em helicópteros e aviões, é uma coisa que eu nunca fiz e quero fazer muito. Isto são à parte. Eu também gostava muito andar de helicóptero. Não, não é andar de helicóptero, é saltar de avião. Que horror. E adorava. E nunca confio. Qual é que foi a viagem da tua vida até agora? A viagem mais bem conseguida foi o Brasil. Foi em trabalho, mas o material ficou parecido todo na alfândega. Então, nós íamos gravar só 4 dias e ficámos 2 semanas. sendo que uma semana e 2 dias... Fui de férias. Fui de férias contudo. Sem dúvida alguma que continua a ser Paris, é a minha cidade de eleição. Faço sempre o mesmo percurso. Já sei o que é que faço. Portanto, se fores a próxima namorada do Ivo, já vais saber o que é que vais fazer. E atenção, tu não vais ver a Torre Eiffel, como toda a gente vê, que é. Este percurso está... Isto é que é o truque da viagem. Este percurso está estudado, porque este caminho todo que eu faço, ninguém consegue ver a Torre Eiffel, até um certo momento. E é uma cidade muito romântica. Tu és romântico? Sou bastante romântico. Não parece, mas sou. E o teu género musical favorito para ouvir? Eu sou de fase. Eu tive uma fase que só ouvia blues, mas mesmo blues o mais puro possível. Depois de uma fase que era country. Mas acho que, no geral, o que eu ouço mais é na onda de Ed Sheeran, John Mayer. Agora anda a dar um bocado no hip-hop. Anda a dar no hip-hop é uma expressão muito chique. Qual é que foi o concerto da tua vida a assistir, claro? John Mayer, claro. Elton John no pavilhão Atlântico. E Green Day. Ah, também gosto muito porque eu me lembro destes. My Chemical Romance. Chegamos agora àquele sítio onde tu também dispensas muito tempo todo dia e passas aqui muito tempo. O que fazes aqui no escritório ao certo? Joga as setas e ping-pong. Sei o que eu mais faço. E neste momento estão os colegas dele a ouvir a conversa e estão a confirmar. Estes um membro muito útil nesta equipe. Muito útil. Mais valia não estar cá. Nós dividimos aqui por setores isto que nós temos aqui dentro. O Svegon, depois tem a SWG, depois temos mais não sei quantos projetos e marcas aqui dentro. Mas o que eu mais faço aqui é responder a todos os contactos de booking que temos dentro dos nossos artistas. Fazer as roadsheets das atuações que os artistas vão ter, organizar isso tudo. Trabalhamos. Parecendo que não trabalhamos. Estou a chegar à conclusão que eu não faço aqui muita coisa. Associado a isto, existem as noites do Svegon. Quão desafiante é trabalhar e trabalhar para um público que é o público da noite? Eu faço parte da equipa do Svegon, uma equipa que eu tenho muito orgulho de. Isto é uma família. Nós temos um ambiente espetacular e isto já existe há três anos. Como é que é montar uma festa do Svegon? É bom porque também nós já acabamos por conhecer o público, apesar de se ir tentando sempre inovar. Não que esteja em piloto automático porque existe sempre o cuidado de inovar. É bastante desafiado, mas entramos sempre nesta fase que é planear os cartazes da próxima temporada. Isto é dividido em temporada de inverno, temporada de verão. A disposição do cliente no inverno é completamente diferente do verão. Por isso, é uma marca de sucesso. Nós receberam recentemente o Chris Brown. Fala-me disto deste evento. Acho que é um bocado de todos. Nós ainda ficamos um bocado à toa. E foi estranho, eu lembro-me, tive um momento, isto vai ser tipo confissão agora, que foi quando ele começou a cantar a With You, que é das músicas que eu mais gosto, eu chorei. Gosto muito do teu lado sentimental. Obrigado, também gosto muito do teu. Gostas muito do meu. Faltava-me o F no abcedário, por isso é. Exato. Quando nós abrimos a empresa SWQ e unimos as forças todas, eu lembro que nós estávamos a planear festas e isto foi uma conversa que nós tivemos com o GP, que disse que era de sonhos, nós um dia montámos um evento e falámos mesmo, termos um Chris Brown numa festa nossa e isto é inacreditável. Aliás, até o próprio dia ninguém acreditava, vai fazer presença. Não, não, ele foi mesmo cantar e deu um espetáculo de uma hora. Olha, não gosto de rir, tens uma covinha com Chris? Faço, faço covinha. Sabes que o meu ponto forte é este, peraí. Já estamos em contagem decrescente para o final do nosso episódio, o que é uma pena. É uma pena. Conta-me assim uma memória que tenhas, pode ser da tua infância, com a tua família, com a música, com a representação, tens assim alguma memória muito presente? A memória que eu tenho mais presente, acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida, foi o casamento da minha irmã. Eu tenho uma família muito unida, felizmente. Não passo o tempo de vida com eles e eu tenho um grave problema. Isto é quase em pleno desabafo já. Tenho um grave problema... Eu gosto muito dos teus desabafos. Eu acabo por não dizer tantas vezes quanto via ou quanto gosto das pessoas. No dia do casamento da minha irmã, já pronto, na parte da festa e isso tudo, nós tivemos um momento em que estávamos só os quatro. Foi aquele momento de união dos quatro em que nos abraçámos e eu pude dizer que gostava muito deles. É das melhores memórias que eu tenho. Gostei muito de passar o dia contigo e gostei de te conhecer um bocadinho mais ainda. Foste de facto uma boa companhia. Tchau, até para a semana. Um high five. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.